É uma obra muito importante para a região, foi uma determinação do governador Romeu Zema Que a gente fizesse essa obra, tratasse essa obra como prioritária Então para a população de Mutum e Laginha nós temos aqui a felicidade de anunciar que nos próximos 15 dias O edital de contratação vai estar na praça Lembrando que nós já estamos fazendo o tapa-buraco nesse trecho Para criar uma condição mínima para a população A gente sabe que as rodovias do estado ficaram mais de 10 anos sem investimento E com as últimas chuvas de final de ano e de início desse ano Agravou ainda mais essa situação Lembrando que na região nós temos outros projetos importantes Como eu posso citar Laginha, sentido Martins Soares, Maio Mirim Na própria MG 108 A MG 441 que a gente deve iniciar agora nos próximos dias A reciclagem da base entre Laginha e Divisa E entre Maio Açú e Ipanema na MG 108 também com a obra em andamento Vamos iniciar também Maio Mirim, sentido Espera Feliz E Carangola, sentido Fervedor São grandes projetos que vai melhorar as rodovias Que trata de recuperação funcional